A gente brigou, foi autos vacilo Ela falou vou te esquecer nos automotivos Ela é toda santinha, não combina casa envoadinha Eu vou pagar pra ver, eu vou nesse rolê Não acreditei o que eu vi do eletrofante Meu coração bateu mais alto que os autofalante Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu que eu levo o paredão pra kitnet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu que eu levo o paredão pra kitnet Desce, desce dessa caminhonete Desce, desce dessa caminhonete Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Ela é toda santinha, não combina casa envoadinha Eu vou pagar pra ver, eu vou nesse rolê Não acreditei no que eu vi do eletrofante Meu coração bateu mais alto que os autofalante Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu que eu levo o paredão pra kitnet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu que eu levo o paredão pra kitnet Desce, desce dessa caminhonete Desce, desce dessa caminhonete Desce, desce dessa caminhonete E volta pra kitnet Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliet Desce, desce dessa caminhonete Desce, desce dessa caminhonete Obrigado